E aí galera, beleza? Hoje na hora tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só, estamos no prólogo e o negócio é o seguinte, vocês estão vendo aí, hum, hum, aqui no canto direito, direito, sei lá, você está do direito, está do esquerdo, é, será galera que é possível? Zerar o GTA V, um jogo tão grande, cheio de missão, em 5 minutos? Será possível isso? Bom, segundo esse canal, segundo esse vídeo, ele zerou o GTA V em 5 minutos, a gente vai assistir o vídeo dele, vou deixar o vídeo na descrição, deixei a telinha menorzinha assim, é, mas se você quiser assistir o vídeo original, ele vai ficar na descrição juntamente com o canal, e depois a gente vai tentar fazer o que ele fez, né mano, será que a gente consegue? Ó, tô aqui no jogo, será que a gente consegue zerar o jogo em 5 minutos? Então vamos dar o play aqui nesse vídeo, pra ver como que ele conseguiu. Olha lá, tá lá, tá lá o, o início, né, normal, o início nosso aqui, ó, nosso início. Destrói o extintor, olha lá, ele dá a dica ainda, ó, destruiu o extintor, destruiu o extintor. E agora? Peraí, tá escrito alguma coisa ali, ih, ele pegou um negócio ali atrás. Você pegou uma chave. Você pegou uma chave. Aí, beleza, passou. Ele pegou uma chave dentro do, da, da árvore de Natal. Já pegaram o dinheiro, tal, essa parte ele deu um corte. Hum, aí, ó, abriu. Essa porta do lado, hum. Vai abrir? Ih, tá abrindo, olha lá. Moleco, botei na mão e abrindo. Sala de segurança. Eu acho que eu já entrei nessa sala aí. Ó, a mochila, com um ponto de interrogação. Tem uma mochila na mesa. Funciona tudo, hein. Pegou a mochila. E agora? Ih? Mano, o que é que esse cara vai fazer? Ô, pegou. Ah, e até o alien congelado. Tem um alien congelado no, no, nesse mapa. Ah, todos nós sabemos que existe esse alien aí. Mike? Eu digo que tem um chopper, tem um chopper. Ah, e foi no alien congelado? E aí, nós estamos f***s se nós estamos ficando no snow. Parar o carro em cima do alien. Ué! Nós estamos ficando no plano, estamos em casa de casa. Estou na rua. Que isso, véi? Olha lá! Ah! 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 O que é isso? Liberou tudo. Bom, tá aí. Se vocês quiserem assistir o restante do vídeo, fique à vontade, beleza? Como eu disse, vai ficar na descrição. O negócio é o seguinte. Primeiramente, o que tem que fazer? Atirar aqui no... Não saiu tanto a fumar. Aí. Atirão. Depois vim aqui atrás da árvore e pegar a chave, né? Mas dá pra pular ali, velho? Não dá pra chegar lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí. Vou botar em primeira pessoa. Ih, rapaz. Pega a chave. Cadê? Bom, não apareceu a chave ali como apareceu no dele, mano. Vamos continuar aqui. Dá o corte. Vai, vai pra dentro, vai pra dentro. Vamos lá. Vamos fazer a missão aqui pra ver, velho. Vai, cabaço. Beleza, botou a bombinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Essa parte aqui, vamos cortar. Gostei da musiquinha no final. Vamos cortar tudo, hein? Todas as cutscenes. Aí, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei de onde sai esse guarda. Não sei de onde sai esse guarda. Não sei de onde sai esse guarda. Vamos lá. Vai acabar. É o Trevor, né? Que ele vai com o Trevor, né? Vamos lá, corre. Aqui, ó. Essa porta, ó. Mano, não deu pra pegar a chave, velho. Cadê a mochila? Cadê a mochila? Cadê a mochila? Vamos prosseguir aqui, velho. Vamos lá até a parte do alien. Ó, vamos pegar o carro aqui. Vai pra mais uma cutscene. O que foi que tu deu tão longa? Certo. Vamos lá, vamos ir pro chopper. Vamos ver rápido, podemos beat our train. É aqui, ó. Aqui, ó. Mano, eu vou acreditar nesta agraja quando eu tenho olhos na ela. Mike... Aqui, ó. Você disse que tem um chopper? Tem um chopper. Tem um chopper. Vamo lá, vamo lá Aqui, aqui, ó Vamo ver Caramba Ué Não é aqui que tá o alien Vamo lá, vamo tentar de novo, hein É aqui, eu tenho certeza que é aqui que tá o alien Ué, mais na frente, não Se não me engano é aqui que tá Aqui, aqui, ó Vamo descer Mano, eu não sei o que esse cara fez, cara Eu acho que ele deve ter criado essa missão Pra fazer tudo Que vocês viram aí no vídeo original dele É complicado porque É o cara que acho que deve manjar nessas paradinhas E a gente não tem a disposição pra saber se é mod, se não é Mas provavelmente deve ser Mas desde já ficou demais, demais mesmo Eu tentei fazer, não deu O vídeo dele ainda tem um... Bastante coisas pra frente Se você quiser assistir lá, fica à vontade Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Vídeo muito louco, mano Cara, aqueles aliens saindo ali, atirando nele Ele ainda matou ele ainda, mano Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Mais uma coisa curiosa aí Até a próxima aí Fui!